E as próprias alças são de madeira, que tudo um cesto desse na decoração E aí tem essa daqui, essa daqui é redonda A louça, a gente viu o prato oval R$ 26,90 Olha esse prato orgânico, gente Não tô acreditando não, Brasil Só pode ser brincadeira esse prato R$ 19,90 hoje Com as bandejas, ó, pra gente se inspirar E ver aí como que você vai organizar Como é que você pode organizar aí na sua cozinha Sempre acompanhado de um arranjo, um oi Vou mostrar pra vocês também esse solitário Olha só que coisa mais linda esse vaso solitário Meu Deus, R$ 13,90 Tem dois tipos aqui, ó Gente, hoje a nossa proposta Muita gente pediu Muita gente pediu lá na rede vizinha Então hoje a nossa proposta Eu quase nunca mostro muita decoração Além das utilidades Pediram pra eu mostrar hoje um pouco mais de decoração Rústica Então vamos usar e abusar aí da nossa criatividade Pra se inspirar em decorações rústicas aí Além de alguma utilidade que a gente vai ver aí pelo caminho A loja tá toda voltada pra dia das mães Presente dia das mães Então a gente vai se inspirar aí E se apaixonar por muita coisa linda que tem aqui hoje nessa loja Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal Então se você não é inscrito já se inscreve Ativa o sininho pra você não perder Quando eu posto um novo vídeo Deixa o seu like Compartilha nos seus status Pra nossa família se tornar ainda maior E bora pro vídeo Que esse vídeo tá fome demais E a gente já começa as ofertas de achado hoje Aqui no setor de decoração Olha esse vaso aqui Perfeito Que é um vaso tipo aquário Muito lindo gente Por R$18,90 Olha que maravilhoso esse vaso É um vaso tipo aquário E ele cabe aí até um litro e meio de capacidade R$18,90 E olha esse que coisa mais fofa também Gente, que vaso maravilhoso esse vidro Também é um vaso de cravo liso R$18,90 R$18,90 Eu tô apaixonada Brasil por esse vaso E é claro que tem que ter o estilo decanter Olha que perfeito O vidro é todo canelado Muito maravilhoso esse vaso decanter R$13,90 Não custa muito pra você decorar Olha só que perfeito R$13,90 E é claro que vai ter assim também Que é o Luminis Olha que bonito que ele é Por R$13,90 também E aí logo aqui ao lado dele tem mais um modelo bem similar Só que esse é da GL Home Um pouquinho mais caro Esse tá saindo por R$24,90 O que também não deixa de ser um preço ótimo aí Pra você fazer sua decoração Na linha dos mais acessíveis E esse é o Rivera Pra ramos maiores, mais grossos Por R$34,90 Fala sério Brasil Gente, eu nunca tinha visto copo gelo Diferente né Ele é todo rústico De pegar É transparente E tá saindo por R$6,90 A unidade Aí aqui embaixo Tem esse aqui que é o copo baixo de vidro R$10,90 Fala sério Brasil Olha essas mini cúpulas Que coisa mais linda pra você decorar Que perfeitas Ela vem com a bandejinha E a cúpula Pra você fazer aí a sua decoração Muito maravilhoso Por R$15,90 E ela tem o formato das louças da Lior né Só que aqui é bolinha E da Lior é coração no caso A bolinha é da Wolf R$15,90 aí a mini cúpula Gente, o setor do rústico hoje É o nosso foco né Tem um monte aqui de variedade De tamanho, de cesta, de formato Elas são muito perfeitas Essa daqui tá saindo por R$19,90 da MAC R$19,90 E aí tem a maior dela né A maior tá saindo por R$32,90 Elas são quadradas É de fibra natural Você pode sentir o cheiro É maravilhoso E aí tem essas que são maiores e mais fundas Bem diferente Essa daqui é só um pouquinho Essa é bem funda Vamos ver Essa que tá dentro Que é menor Tá saindo por R$39,90 E essa de fora Tá saindo por Cadê o preço da de fora? R$59,90 A maior de fora Tem até com tecidinho Muito fofo esses cestos da MAC Olha só Vamos ver esse daqui Ai que bonitinho esse Gente Que coisa mais linda Vamos ver se a gente consegue enxergar a etiquetinha R$36,90 Pra você decorar Esse seu cantinho de chá Cantinho de café Você pode colocar isso daqui No seu Na sua Como é que fala? Das suas maquiagens Na sua penteadeira Você pode colocar na bancada do banheiro Com seus produtos de skincare Com aquele aromatizante artificial Que você usa Você pode colocar no rack home Com os controles Com um Um vazinho Com um arranjo Com uma flor solitária E um aromatizante de ambiente Em cima da sua bancada Gente É muito Muito perfeitinho Olha esse aqui Eu gostei muito Desses estrelados Aqui da MAC R$50,90 Esses aqui Grandões É Muita variedade De cesta Esses aqui Tem alça Esses aqui São com alças Bem grandão São retangular Esse de dentro Tá saindo por R$44,90 Vamos ver Quanto que tá saindo de fora Vamos ver se eu acho A etiqueta dele Ai meu Deus Não dificulta a minha vida Riso Gente Não tô vendo a etiqueta De dentro Não Ah tá Tem esse daqui De baixo tem Ó O de baixo tem Vamos ver R$48,90 Então o de dentro Cadê o de dentro R$44,90 E o de fora R$48,90 A diferença é bem pouca Porque eu também A diferença do tamanho Também é bem pouca Né E olha só Tem bandeja também De fibra natural Ela tem as alças Muito legal E ela tá saindo Gente Por R$49,90 Para tudo Brasil Tem até suplá Também de fibra natural Que lindo O suplá tá saindo Por R$42,90 E não para mais De cesta Aqui de fibra natural Olha essa Perfeita Para organizar Coisas maiores Na casa Até nesse formato Mesmo que você Tá vendo Na prateleira Você colocar No seu guarda roupa No closet Ou nas prateleiras Aí da sua casa Da sua dispensa Do seu louceiro Olha que linda R$49,90 Como fica Perfeita Para organizar Fala sério Né Gente Olha essa Simplesmente Enormes Com o tecidinho Dentro Que coisa Mais linda Da MAC Por R$54,90 Elas são Simplesmente Enormes Parece umas cachonas Né E ela tem o tecidinho Dentro Não consigo pegar Se eu puxar Vai cair tudo Em cima de mim R$54,90 Ju Quero mais rústico Mais natural Olha só É até de Parece cedro Essa madeira Muito linda R$51,90 E as próprias Alças são de madeira Que tudo Um cesto desse Né Na decoração E aí tem essa Essa daqui É redonda Tá gente Essa é redonda Por R$51,90 E tem essa oval Por R$45,90 Parece ser Parece ser Essa um pouquinho Maior Que a redonda Qual a sua preferência Redondo ou oval Deixa aqui nos comentários R$45,90 A oval E olha só Tem caixinha também Pra você colocar aí Na sua decoração Que bonitinha De madeira bem rústica E a bandeja Caixinha Tá saindo por R$23,90 E o tamanho menor Dela É R$16,90 Só que não tem aqui Não sei se acabou Né Essa aqui é a M E a P É R$16,90 Tá faltando a P E tá faltando a G também E tem um barquinho Olha só Que lindos barquinhos Gente É leve Tá É bem rústico Né De madeira Mas é leve Pra caramba R$34,90 O barquinho E aquele ali Que é no formato De peixe Tá saindo Peixe entalhado Tá saindo por R$37,90 E o peixe entalhado Que coisa mais linda Né Ele é esculpidinho Muito legal E aí em cima Tem mais bandejas Aqui Essa daqui Tá dizendo Que é abacaxi Entalhada Não consigo pegar Porque esse tá pesado Tá saindo por R$94,00 Mais vaso cachepó Aqui em cima Rústico Por R$68,90 E se for o pequeno R$40,90 Tem bastante coisa Pra cima também Que eu não consigo alcançar Que são de ninho Ninho Tipo ninho mesmo De árvores de pássaros Olha R$99,90 Grande R$81,90 Médio R$66,90 Se for o pequenininho E tem boleira também Não só boleira Mas você pode usar Com o que você quiser Até Bom Na época que eu morava No Rio Grande do Sul Usava-se muito isso aqui Pra servir a mesa Com as peças de carne E aí Já ia cortando Em cima Inclusive Olha só que legal R$89,90 Fala sério, né E aí tem um pouquinho maior Tem menor Tem até com alça Essa daqui É com alça Vamos ver se eu consigo Pegar a gente E o medo Brasil Olha Literalmente Uma árvore cortada R$105,90 E aí tem pequena também Por R$52,00 Que nem é tão pequena assim Que perfeição Brasil Essa tábua Por R$52,90 E aí tem também assim Pequenininhos Toquinhos, ó De R$17,90 Muito legal, né Gostei mais desse daqui, ó De R$29,90 Olha que linda R$29,90 Esse toquinho rústico Olha, gente Tem até uns porta-guardanapos Rústico Que coisa mais linda Se você tá usando Um suplá De fibra natural A ideia é usar Um porta-guardanapos Também Pra ficar bonitinho, né E olha só R$8,90 Aí logo aqui do lado Tem esse Esse kit aqui Ó Que são seis unidades De tronco também, ó Pra o seu porta-copo Pra você usar Numa mesa decorada Nesse sentido, né Que legal, né Achei muito, muito interessante Aí tem vários formatos aqui Agora achei isso aqui interessante Não entendi muito bem Pra quê Ó Custa R$16,90 O pack, né O amarradinho, ó Com esses palitinhos Aqui de madeira O que você usaria Pra decorar Não entendi muito bem Aqui a proposta Mas achei interessante Porque eles são tão bonitinhos E custa R$16,90 Pra o que seria usado Isso aqui Esse eu não entendi Dá pra você deixar Aqui nos comentários Caso vocês saibam R$16,90 Tanto faz Esse mais grosso Quanto pequenininho Olha Cerâmica Que não acaba mais Olha esse vaso Que coisa mais linda Muito lindo, né Por R$23,90 Tem até esse aqui Que tá envolvido Com fibra Uau Gente Esse é tão mais pesado Que eu não consigo pegar E eu não sei o valor dele Não tem aqui, né Só Desse daqui R$23,90 Aí Logo aqui acima A gente tem Esses cachepazinhos Aqui também De cerâmica Menorzinho Por R$11,90 Aí tem esses aqui Também Que tá uma graça Por R$11,90 E a tigela Ó Que linda Por R$32,90 Cheio salgado E o vaso de cerâmica Gente No formato de coração Com o suporte Pra segurar ele Dá pra acreditar Numa coisa dessa, Brasil Isso é um coração Vamos ver o que diz aqui O papelzinho Cerâmica de coração Feito à mão Vamos ver se a gente consegue ler Inspirada pela artesania ancestral Cerâmica de coração Surge em 2020 Com tofo de manipulação ecológica Das matérias na pesquisa em arte Que coisa, né Cada peça é uma experiência Verdade Uau Adorno Olha que bonitinho Também de cerâmica R$89,90 O mesmo No menor tamanho R$59,90 Tem maior R$159,90 Hoje tem muita coisa aqui Gente De decoração E caixas presenteáveis Na proposta do dia das mães É uma caixa linda Presenteável Pra pendurar Pra você colocar aí O seu presente dia das mães Tá vendo É uma caixa bolsa R$79,90 E tem assim também Olha que linda Ela tem as fitas Que lindo R$59,90 Tem essa que é com vidro Olha que maravilhosa Pra você colocar o seu presente aí Pra entregar pra sua mãe R$79,90 Tem de coração também R$49,90 R$39,90 R$59,90 Tem essas aqui Que tem até a alça de couro E detalhe gente É de todas as cores Tá Tem essa daqui No No terracota Mas também tem no rosa Tem no verde A loja hoje Tá toda voltada Pra as opções de presente aí Do dia das mães Mais vaso de cerâmica aqui Olha só que bonitinho E ele tá saindo por R$34,90 Aí tem esses assim Por R$29,90 Tem esse aqui Parece até Ele é de cerâmica Mas ele parece até Aquele cachepó de fio de malha Que a gente Tricota em casa R$29,90 Esse aqui Muitas opções aí R$33,90 Esse Aí tem maior também Por R$33,90 R$33,90 Muitas opções aí De vaso de cerâmica Olha só que fofura também Esse vaso decorativo Pra sua mesa posta Ou pra qualquer outra finalidade Ele é bem delicadinho Pra você colocar Inclusive no banheiro Com arranjinho de Na sua bancada De lavatório De pia R$10,90 Esse vasinho lindo E tem o cacto também Que é a onda do momento Esse cacto de cerâmica Olha só que fofo, gente Por R$29,90 E aí tem o maior também Esse daqui já é um vaso, né? Ele tá aberto aqui Pra você usar ele como um vaso E ele tá saindo por R$109,90 Onde tá isso? Tá aqui no setor Das louças verde Porque eles já colocam assim Já pra combinar, né? Aí aqui tem as louças Ó, os talheres Tá vendo? No verde, ó R$39,90 Tem colher Tem faca E tem garfo E aqui na Riso, gente De todas as cores Vai ter os talheres, tá? E aí eles colocam também O jogo americano Pra acompanhar a cor, ó R$17,90 O jogo americano Tô apaixonada por esse aqui Ó, que é um verdinho, né? Pra acompanhar aí A decoração do verde Aí eles colocam Um prato oval de cerâmica Ó, também no verde militar A coisa mais linda E o melhor é o preço Nunca vi um prato oval de cerâmica, gente Por esse valor R$26,90 Volto os vídeos aí da Riso Que vocês vão ver esses pratos aqui Por R$79,90 Quando eu mostrei aí na Páscoa, tá? E aí tem mini vaso, ó De polirrese Olha só que bonitinho Vaso de polirrese R$38,90 Mini vaso polirrese R$38,90 também Esse aqui também, ó Pra acompanhar aí as louças verdes Daí vai ter suplá também, ó Com a tira verde por R$29,90 Suplá verde rústico com ouro Olha só Uou R$47,90 Olha esse que lindo aqui também R$47,90 E tem até o... Lugar americano, gente Ó, tá na oferta Por R$9,90 Esse lugar americano E ó o verde escuro Ai, que lindo Lembrando que ele tem esse espacinho aqui Que é pra você encaixar os talheres, tá? Fazer aquela mesa posta assim Colocar os talheres encaixadinhos Aí aqui tudo é verde Ó esse vaso R$41,90 Guardanapo Olha o guardanapo Guardanapo tá R$6,90 Muita coisa verde E aí olha só a louça A gente viu o prato oval R$26,90 Olha esse prato orgânico, gente Tô acreditando não, Brasil Só pode ser brincadeira Esse prato R$19,90 hoje Ó R$19,90 Aí o de sobremesa R$25,90 Ele é orgânico, ó E aí tem o grande Olha isso aqui, Brasil R$32,90 Esse prato tava R$79,90 Na Páscoa Muito cuidado pra colocar E o prato fundo Por R$34,90, ó O fundo E aí tem o raso Sem ser orgânico Que é o raso liso, tá vendo? O raso liso Tá por R$40,90 É o orgânico Que tá na promoção Que é esse Com esse formato maravilhoso Super moderno Que tem agora E olha os vasos verdes Pra acompanhar, né? É um verde assim Meio Combinando com cinza Tá? Entre o verdinho e o cinza Olha o prato de sobremesa Se for liso Tá R$24,90 Agora se for orgânico R$25,90 E esse daqui R$19,90 Que é perfeito Tem até o vazinho Pra combinar também Mais uma opção Olha que coisa mais linda, gente R$46,90 Não tá tão difícil Pra fazer uma decoração, gente Tem preço acessível Sem nariz Não é só coisa cara Olha só o porta guardanapo Por R$7,90 O vazinho R$16,90 O maior R$17,90 Esse daqui R$16,90 Que coisa mais linda Olha o porta algodão Parece um Um saleiro, né? Mas é um porta algodão Ele é bem grandão Com a tampa de bambu Não vou me arriscar Tentar abrir, tá, gente? E tem até um vaso De cerâmica Muito elegante Por R$20,00 Dá pra acreditar, Brasil Então A gente vai verificar O restante da loja Se é só essa parte Do verde e cinza Que está na oferta Vamos verificar Ali as outras cores Esse daqui Segue no verdinho Verde com bege R$39,90 Olha essa caneca Essa caneca parece Mais uma jarra R$44,90 E aqui tem umas peças Que são centro de mesa Por R$152,90 E eu sou a louca Do guardanapo, né? Eu gosto muito Dos guardanapos Aí acompanhando As cores que eles fazem As composições Que eles fazem Aí eu mostrei O prato fundo Que é R$39,90 E tem o grandão Por R$45,90 Olha Que lindo Muito maravilhoso, né? Mas pra lá A gente tem mais cores De louça E a gente vai ver Se está Nessa proposta De oferta também Como a gente encontrou Ali o verde Olha esse Que lindo aqui, gente Olha que maravilhoso Está R$32,90 Esse prato raso Que é o grande, tá? É esse aqui Daí tem o De sobremesa Por R$22,90 Olha E é claro Que a gente mostrou O raso Sobremesa Tem o fundo também Olha o fundo Que maravilhoso O fundo, gente Está saindo Por R$30,90 É azul com bege E aí O preço O preço é o mesmo Para todas as cores Muito perfeito, né? Eu amei, Brasil E vocês O que acharam? Ai, gente Aqui na linha Dos marrons E do off-white Que é o bege Olha só O vaso de cerâmica Que é o mesmo Que a gente viu No verde Por R$19,90 Ah, fala sério Brasil Que esse vaso Está R$19,90 Dá pra acreditar? E aí tem o pote lá O porta-algodão Do mesmo que a gente viu No verdinho Tem também no rosa, tá, gente? Tem no rosa Tem no marrom R$46,90 Está vendo? Muito lindo, né? E aí tem mais formatos também Ó, de R$42,90 Bastante coisa E opção aí Pra você decorar Olha só Que lindo O porta-guardanapo Na cor deles E os talheres também Aqui tem talheres no branco Aí no branco Já está por R$59,90 Muito bonito, né? Eles têm garfos Só estou vendo colheres aqui Enfim R$59,90 esses aqui Tem cachepózinho também Pra acompanhar Pra cada cor também tem cachepó R$16,90 Olha o suplá de sisal Com a borda De fio de malha Também acompanhando A mesma cor do cachepó R$22,90 E agora a gente vai chorar Junto E está tudo bem Olha esse lugar americano Aqui, ó, gente Que lindo No off-white Por R$13,90 E oferta aqui, ó De prato Olha esse prato De cerâmica Por R$19,90, gente É oferta, tá? Olha Esse prato R$19,90 Brasil Dá pra acreditar? E aí ele é o prato fundo Da refeição E o de sobremesa Tá aqui ao lado, ó Por R$18,90 E aí o raso Grandão Que tá lá em cima Eu não vou me arriscar Pegar Tá R$23,90 Então R$23,90 Raso R$19,90 O fundo Sobremesa R$18,90 E tem o restante Aqui, ó Das louças Duas composições Pra você Da mesma linha, né? Da mesma cor Pra acompanhar Ó, esse raso Aqui tá R$29,90 E aí tem o fundo Por R$22,90 Bolzinho R$17,90 Prato de sobremesa Por R$19,90 É da mesma cor Mas é um formato Diferente, né? Esse daqui é todo Aí por isso que eles estão Assim Num preço diferente Agora esse aqui É uma outra trama Embora fosse a mesma cor E o guardanapo Pra acompanhar Sempre Porta guardanapo Olha que lindo Eu gostei muito Do jogo americano Então Essa linha do Off-White Gente Tá muito legal também, ó Dos orgânicos Os orgânicos São maravilhosos, né? Só que eles não estão Na oferta Esses aqui A gente já pode perceber R$32,90 Raso Aí não tô Ah, tá aqui O fundo Mas não tô vendo O valor deles Então Raso R$32,90 Fundo Não temos valor Mas o sobremesa Tá R$16,90 Muito lindo E aí tem o grandão Que é o orgânico, ó Que prato Maravilhoso Esse não tá na oferta Por R$49,99 Muito legal, né? E aí em cima Tem de R$40,90 Que é o liso Liso mesmo Sem ser orgânico Sem formato nenhum R$40,90 Esse liso Uma inscrita Esses dias Me perguntou Sobre como Comprar Um jogo de chá Ou de café Que combinasse Com a garrafa térmica Aqui, gente Eu achei um exemplo Muito claro Tem a garrafa térmica Olha aquela bandeja Que a gente vê lá em cima No primeiro andar No setor dos rústicos Aí tem essa garrafa térmica Que é toda no cru Com esse joguinho De chá Da Lermitage Que é um jogo De chá Que é o Welling 200ml De capacidade Tem 12 peças 6 pires E 6 xícaras Ó R$139,90 O jogo Então como você combina Assim Aí aqui a gente Já tem no rosa também Aqui já é um outro jogo Esse aqui Já é no formato de café Só que esse daqui Ele tá no mostruário Ele não tem a embalagem Pra gente ver o preço Mas olha só A garrafa rosa também Numa bandeja De madeira rústica Linda Que tem lá no primeiro andar Que custa R$19,90 Muito perfeito E olha só Essa daqui No Terra Cota Gente Que garrafa maravilhosa Na cor Terra Cota Fala sério Daí olha só Ela já vem aqui Com um joguinho de café Que é só E xícaras Olha esse vaso Acompanhando Fazendo aí a combinação Então só Não decora Organiza Quem não quer E o jogo No formato café Do mesmo que eu mostrei Ali no chá Da Lermitage Também tem no tamanho café Que é de 90ml O chá é 200ml E o café É 90ml R$89,90 Olha no azul Ó Garrafa azul Joguinho azul Olha esse daqui No verde Eu tô apaixonada Brasil Esse daqui É o tamanho chá R$139,90 Esse jogo aqui Da Lermitage Com 12 peças Vasos Vasos aqui Mais acessíveis Ó De cerâmica Por R$19,90 Olha como eles são graciosinhos Gente Ai que bonitinho R$19,90 Esse vaso de cerâmica Aí um pouquinho maior Na verdade bem maior Né Do mesmo Só que um pouquinho maior Já tá por R$21,90 Cachepó Aqui do lado Ó Paz, amor Fé R$16,90 Isso aqui a gente faz Em 5 minutinhos Né Em casa Com fio de malha É bem terapêutico Eu adoro crochetear R$16,90 O cachepózinho E aí tem ele Maior Bem maior Tipo Olha Panela Tipo panela de barro R$29,90 Muito legal, né Tem muitas opções Eu gostei muito Desse daqui também Que tá acessível R$23,90 E aí esses aqui São R$21,90 Esses aqui também R$21,90 R$21,90 Aí tem esses aqui De cimento R$17,90 E não para por aí Bastante coisa Tem esses de bambu Também, ó Ele é pintado Por fora De terracota Mas ele é uma saladeira Né De bambu Isso aqui é novidade A saladeira, gente Tá R$99,90 E tem a bandeja Pra combinar Olha o tamanho Dessa bandeja Brasil Pra combinar, ó Com a mesma pintura Da saladeira E a bandeja Tá R$199,90 Eu não conhecia Essa linha aqui não De bambu Pintado assim Por fora Você já conhecia? Pra mim É novidade Muito lindo também E no setor Dos potes de vidro Com tampa de bambu A gente não resiste Olha só Esse no âmbar, gente Dá pra acreditar Que agora tem Pote de vidro De tempero Que esse é o tamanho Tempero pequenininho, ó R$11,90 De bambu E aí tem De bambu não De tampa de bambu Mas é âmbar Na cor âmbar Diferente desses aqui Que são transparentes, ó Por R$12,90 Esse está R$11,90 Daí uma versão Um pouquinho maior dele Que também é tamanho tempero Tá por R$12,90 Muito bonitinho, né? Eu achei muito lindo E aqui eles já colocam As bandejas, ó Pra gente se inspirar E ver aí Como que você vai organizar Como é que você pode organizar Aí na sua cozinha Sempre acompanhado De um arranjo Muito lindo Claro E aí, ó Várias opções Formatos de bandeja Pra gente se inspirar Em como é que vai organizar Aí os nossos potinhos Na cozinha de casa Olha esses aqui Que lindo Com esses Porta tempero aramado Aí uma junção De três tamanhos, ó Dá até pra usar Como galeteiro Esses aqui Que coisa mais linda Olha, R$15,90 Com tampa de cortiza Que também tá muito lindo R$9,90 Pequenininho Muito, muitos tamanhos aqui E formato Aí, gente Eu queria mostrar pra vocês Também esse solitário Olha só Que coisa mais linda Esse vaso solitário Meu Deus R$13,90 Tem dois tipos aqui, ó Ele é canelado Tá vendo? Esse é tipo listras E esse daqui É mais lateral R$13,90 Esse vaso solitário Já esse aqui Que é de crisântamo Também solitário Olha só R$18,90 Aí um pouquinho maior Mais grosso Pra plantas Ou flores maiores Pra um arranjo, né? Olha só Que lindo R$34,90 Tem esse daqui Que é cilindro Que eu achei bem salgado O valor R$99,90 Mas tem dele aqui Um pouquinho menor R$28,90 Muito, muito perfeito Os vasos aqui Na Riso E tem mais aqui, ó Do baratinho Por R$19,90 Esse tubo, né? Olha só que lindo R$19,90 E tem mais um solitário aqui Num outro formato Ó Da GL Home Por R$29,90 Para tudo o Brasil E aí tem um monte De vasos aqui, ó Que eles já colocam Pra gente visualizar Como é que a gente Pode fazer Olha só o solitário Muito lindo, né? Olha esse Que é o deck tubão Grandão Muito perfeito, ó Muitas, muitas opções De como você vai decorar E aqui no corredor Das folhagens Quando a gente mostra A decoração A gente não pode deixar De mostrar folhagens Tem algumas aqui Que tem preço Que dá pra gente ver Como o Ambutão, por exemplo Que tá R$16,90 Coisa bem rústica, né? Outono e inverno Ó, Crisântemo R$7,90 Crisântemo Esse daqui é o verde outono Mas qual é o nome da folha, né? Folha verde outono? R$26,90 Hortência R$24,90 Mas Ju, a hortência É tão colorida É tão não sei o que É tão não sei o que São épocas de outono e inverno Aqui as folhagens Estão no rústico da estação Tá, gente? A gente vai ver Algumas folhagens aqui Diferente do que originalmente Elas são Porque aqui Nós estamos falando Trazendo uma proposta Outono e inverno Olha Catal A folhagem de catal R$12,90 Essa daqui é a grama creme R$23,90 Grama pendente De outono R$46,90 Esse daqui é o Falecrim R$14,90 Essa daqui é malva Esse daqui Demonstra mesmo Uma folha de alecrim No extremo do inverno Que é tipo assim A gente vê que o alecrim É verdinho E esse daqui Tá com a ponta queimada Né? Essa folha de alecrim Então É bem interessante Isso, né? Que Pra você ver Eles estão mostrando As folhagens Na estação atual Que seria Voltou no inverno, né? Seria um alecrim Queimado Olha como ele ia ficar Com a ponta avermelhada Isso é muito interessante Né, gente? E diferente também Agora Se fosse Na primavera Verão A gente ia ver Uma folha de alecrim Dessa Bem verdinha, né? Bem legal Então Esse daqui De malva R$29,90 Deixa eu ver O nome desse aqui É o pendente De grama verde R$23,90 Tem cataiua R$10,90 Bem interessante, né? Esse daqui É de mamona Ramalhete de mamona Fazia tempo Que eu não via isso R$33,90 E olha só Costela de Adão Enorme A Costela de Adão Por R$29,90 Tem esse Flocked Também Ó O Flocked Tá por R$35,90 Eu nem sei O nome de todas Aí eu olho na etiqueta Tá, gente? Ó Tem Palmeira Palmeira Léquia Que bonita Por R$41,90 Tem o toque real Folhas de toque real Por R$12,90 Olha isso Que interessante Isso daqui Qual que é? É galho de raposa R$22,90 Galho de raposa Capim Pampa Por R$56,90 Olha essa daqui Folhagem de Folhagem seca R$20,90 Muita Muita, muita folha Legal aí Pra estação de outono e inverno Isso aqui é o Biquim, né? R$16,90 R$16,90 Essa daqui Eu nunca nem tinha visto Essa daqui Entre outras aí, gente Ó Rabo de raposa R$42,90 Essa daqui é Dijon Florzinha de Dijon Margarida, né? Bonitinho R$8,90 Essa daqui Deixa eu ver se tem mais Flor do campo R$17,90 Essa daqui é galho de tábua veludo Ó R$50,90 Essa Galho de tábua veludo É um desnome assim, né? Eu não conheço todos Esse daqui é haste de trigo ferrugem R$42,90 Muita, muita folhagem, gente Muita folhagem Aí aqui tem mais Mais também Mais flores agora, né? Que aqui foi mais Folhagens, ó E aqui mais flores Olha que perfeitas Tem a zebra R$19,90 A zebra Tem essa daqui de Mamona chocolate R$14,90 Tem essa daqui do Nossa, como que chama isso aqui? BM Moon Misto R$27,90 Ai, gente É muita coisa Olha que margarida silvestre Que linda Bem nas cores do outono mesmo R$18,90 Folha de uva Ó Folha de uva R$18,90 Aí tem galho de rosa laranja Por R$15,90 Essa daqui é a berres Outonadas Berres outonadas Que linda R$12,90 Também não conhecia essa E tem umas aqui Que o preço está bem lá embaixo A gente não consegue ver Como essa daqui Que é de orquídea R$34,90 Essa daqui Acho que eu já mostrei, né? Que é flor do campo R$11,90 Muito linda, gente Muita flor linda Muito... Olha só essa daqui Que interessante Raposa salmão Raposa salmão Está por R$16,90 Capim Capim com pluma R$29,90 Muito usado Capim com pluma, né? Nessa estação do ano Para fazer decoração Galho de eucalipto Olha que perfeito Gostei desse daqui Que já é outra coisa Que é... Folhagem seca R$14,90 Muito bonito também Folha de laranja R$22,90 Essa daqui São rosas R$14,90 Muito legal Bastante folhagem Ó, essa daqui é Rosa alba vermelho R$14,90 Olha só vem Que rústica Que show Muita, muita opção aí De flores e folhagens E aqui do outro lado Tem mais Mais flores aqui Olha essa gípsis azul De R$3,90 E tem orquídea cetim Também De R$13,90 Olha essa Que delicadinha São Folhas flocadas Que linda Por R$11,90 E olha que delicadeza Do capim zebra Por R$19,90 E tem hortência silvestre Também Por R$14,90 E tem também No azul Também R$14,90 A hortência Vamos ver se essa daqui É mais uma cor É sim R$14,90 Então tem assim Mais no cinza Mais azulzinho Mais violeta R$14,90 A folhagem de hortência E o que ganhou Meu coração Foi esse eucalipto Aqui de outono Olha que delicado Gente Ai meu Deus Esse está R$24,90 Essa folhagem Aqui de eucalipto De outono E é claro O que mais vocês Perguntam Quando a gente Mostra folhagem É essa placa De grama decorativa Para você fazer Aí na sua casa A placa Gente De grama Está saindo Por R$22,90 E eu não falei Para vocês Que a loja Está toda voltada Para os presentes Para como a gente Vai presentear Aí as mães Tem muita opção Gente Muita opção Aí de caixa Para presentinhos R$7,50 Olha essas Que bonitinhas De R$4,90 Não é só aquelas Maletonas Que eu mostrei Ali de R$59,00 Não Tem coisa baratinha Também A lata Por R$10,90 E se for a maior R$13,90 Tem caixa maior Também Por R$11,90 Essa daqui Eu amo você O tamanho dessa caixa R$7,50 Outras cores Também tem lata De coração lapidado Por R$17,90 Então não vai faltar Olha esse aqui Que lindo Amei Esse R$10,90 Essa caixa de acrílico De coração transparente Com Esses brilhinhos vermelhos Que lindo Por R$10,90 E se for no vermelho R$9,90 Muito lindo Fora que tem de papel Também R$15,90 Tem um monte De coisa Um monte E de Eu estou mostrando aqui Para vocês No vermelho Mas tem corredor Que é só verde Tem corredor Que é só prata Tem corredor Que é só cinza Tem de todos Os tamanhos Formatos Olha só no cru Também Tem para todos os gostos Tem no Marsala Está vendo? Gostei dessa Gostei muito dessa Olha essa daqui Que charme Aí você pega Uma folhagem lá Faz um arranjo Ou compra um ursinho Põe dentro da caixa Gente É muita ideia Ó Uma garrafa de vinho Com duas champanhas Enfim Muita Muita ideia criativa Para você presentear Para a mãe E no off-white Como eu falei Olha aqui Tudo se repete Mas na cor off-white Então não vai faltar A ideia aí De criatividade Para você presentear Para o dia das mães I used to stay up all night Trying to find my place Chasing neon lights And looking for some kind of trace To lead me out of darkness Give me a little faith Something to make me stronger Someone who could like the way And you came to me And you gave me reason I almost can't believe it Every time we touch I feel at home There's no way I'll ever let you go May you put your hands in mine I know we're gonna be alright I don't know what you'll do to me But I feel like I am Wake up in the sky When you put your hands in mine I know we're gonna be alright Cause when we touch Is when I really come alive Mmm, yeah Cause when we touch Is when I really come alive Mmm, yeah I don't know anybody That could compare to you The way you're always smiling The way you light up a room I couldn't live without you Not even if I tried Cause every day I'm with you I'm flying over the clouds Oh, yeah Yeah, I'm flying over the clouds And I'm not coming down Every time we touch I feel at home There's no way I'll ever let you go When you put your hands in mine And I'm gonna be alright I don't know what you'll do to me But I feel like I am Wake up in the sky When you put your hands in mine And I'm gonna be alright Cause when we touch Is when I really come alive Oh, oh When we touch Is when I really come alive Cause I need you by my side Oh, oh I couldn't be without you now I just can't see how Not even if I tried Oh, oh I couldn't be without you now I just can't see how Cause I need you by my side Every time we touch I feel at home There's no way I'll ever let you go When you put your hands in mine And I'm gonna be alright Yeah I don't know what you'll do to me But I feel like I am Wake up in the sky When you put your hands in mine And I'm gonna be alright Cause when we touch Is when I really come alive Então, meus amores Esse foi o nosso vídeo de hoje Se você chegou até aqui me assistindo Não sai desse vídeo Sem deixar seu like E sem compartilhar Nas suas redes sociais Um beijo Deus abençoe vocês E a gente se encontra No próximo vídeo